Fico olhando pro Fernandão e falo assim, meu Deus, como ele tá, e outra, falando com propriedade, que o futebol, falta isso, falta isso. E o Fernando é muito esforçado no sentido de, ele sabe que não é a zona de conforto dele ainda a televisão, mas ele pergunta né João, ele aprende, ele escuta, ele escuta o Fernando, e a evolução dele sim. Eu sou suspeito, é um dos caras que vai ficar puto comigo, mas eu vou, eu vou. Agora se somar todos os litros de chupes que você já tomou com o Fernandão, dá quanto? Pô, ele que me ensinou a beber. Aí, tá vendo aí? Agora fica, agora é todo ioga, agora me faz ioga. Eu não bebi, faz ioga. Faz, fica negócio de meditação né João? No estacionamento da Band, sozinho aí, senta no chão fica assim ó. Quem te viu, quem te vê aí, né. Mas continua tomando o Chugueri, firme. Não, mas não, firme não. Não tá mais firme, não. Mas quando, ele te ensinou a beber, André, assim? Na Lute? Ou nos papais de Padre Miguel? Eu não peguei Nute, eu sou mais novo, cara. É, o Fernandão é bem mais velho que a gente. Sou mais novo, sou mais novo. Tá acabado também, Fernandão. O Nandão, ele me ensinou, porque ele era muito parceiro do Beto. Porra, cara. Do Beto, eu quero aparecer o Beto aqui. Porra aí, irmão, irmãozaço. E o Beto, porra. Beto ou aquele? Qual o Beto? O Beto, o Beto, o Beto. O Beto é irmão, porra. Beto meia, meia, porra. Mas tem outro negócio que fala, que ele não gosta mais que falha. Qual? Beto cachaça, que o povo fala. Porra, eu falo de Beto cachaça. Ele nem bebe cachaça, ele bebe cerveja. Juro, juro. Sabe o que acontece, cara? Ah. É questão de apelido, cara. É. E pegar é igual escola. É. Tu lembra? Tu lembra de mim? Macula. Ah, é verdade. Era mesmo, era Macula. Lembra? Ah, tá vendo? Mas foi o Liminha que botou, porra. Finado Liminha. Aí o Rondinelli falou assim, não, 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 não. Todos... Todos os craques foi... Tinha... Passeu. Cinco... Pelé... Tomou Beco. Porra Beco. E ninguém nunca chamou de Débora. Nunca chamou de Débora. O Wagner, teu treinador de goleiro. Wagner.